Olá, pessoal. Bom dia. Seja muito bem-vindo. Vamos iniciar aqui mais uma mentoria ao analista master de licitação. Eu vou chamar aqui a primeira aluna de hoje, a Jo. Deixa eu localizar a Jo aqui, mandar um invite para ela e a gente já vai iniciar aqui a nossa mentoria. Está aqui a Jo. Vamos lá. Encaminhado. Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui começando esse feriado com a nossa mentoria aqui do analista de licitação. Vamos só aguardar. Gente, então aqui recados importantes, tá? Enquanto eu aguardo aqui a Jo entrar para iniciar aqui a nossa mentoria, eu quero já avisá-los que lá na minha bio, na minha descrição, você tem ali o link para se inscrever na jornada do analista de licitação, né? Como que vai funcionar a jornada do analista de licitação? É um evento que é online, é gratuito, você não paga nada para participar e vai acontecer do dia 22 até o dia 28 de novembro. Então, você que está chegando aqui agora, se você realmente está comprometido em aprender uma carreira para se tornar um analista master de licitações, para faturar acima de 10 mil reais por mês para trabalhar da sua casa, nessa jornada é um evento compactado em uma semana com muito conteúdo. Nós teremos três aulas, quatro encontros ao vivo. Eu já liberei para vocês a agenda, então você que já se inscreveu, o link está lá na minha bio, se você ainda não se inscreveu, se inscreve. Você vai ser direcionado para o meu grupo silencioso do WhatsApp, onde eu já estou mandando ali informações importantes, áudios importantes, para como você pode aproveitar ali ao máximo, tá? A jornada que vai começar agora em novembro, dia 22 de novembro. Lá também você vai ter todos os materiais que são enviados tanto para o seu e-mail, que você se inscreveu, e também dentro do grupo silencioso do WhatsApp. E algumas pessoas me perguntam, Flávia, mas o grupo não vai ser aberto? Não, porque eu preciso te mandar informações importantes. Então, o grupo ele é silencioso, porém, no dia 22 de novembro, a gente vai iniciar a nossa comunidade secreta do Facebook, que vai ser o seu canal de comunicação. Dentro da comunidade secreta do Facebook, você vai poder tirar suas dúvidas diretamente comigo, com a minha equipe, e também conversar com os demais alunos que estão participando ali da jornada e que têm o mesmo objetivo que você, que querem se tornar analistas másteres de licitações, que querem trabalhar de casa, que querem faturar acima de 10 mil reais por mês, tá? Então, fazendo aqui um rápido panorama, deixa eu só mandar novamente aqui para a Ju, ela não entrou ainda. Deixa eu só ver aqui. Mandar novamente aqui para ela, acho que se ela não estiver localizando, eu logo vou ter que chamar o segundo aluno, tá? Acho que o Carlos já deve estar por aí também, às 9h20, né? Vamos ver, vou tentar de novo aqui, pessoal. Bom dia, Mário, como é que tá aí? Tudo jóia? Então, vamos lá, pessoal, fazendo um rápido panorama, enquanto eu aguardo aqui a nossa primeira aluna de hoje, logo na aula 1, né? O que que você vai ter na aula 1? Na aula 1 da jornada, você vai aprender qual que vai ser o seu papel como analista máster de licitações. Bom dia, Júnior, como é que você tá? Júnior Tubarão também, seja muito bem-vindo. Então, logo na primeira aula, você vai aprender como que você pode se tornar analista máster, qual que é o seu papel, qual que é a sua função. Muita gente tem dúvida, como é que eu posso trabalhar como analista máster de licitações? Então, lá eu já vou te mostrar três perfis, três formas pelas quais você pode atuar como analista de licitação. E na aula 1, a gente já faz um exercício de análise de perfil, para ver qual o perfil que se enquadra melhor, né? Na sua vida, né? Como é que você quer na sua rotina, já que a carreira do analista máster é uma carreira que você pode adaptar à sua rotina. Então, Flávia, eu tô desempregado. Posso ser analista máster? Pode. Flávia, eu tô empregado e preciso fazer uma transição de carreira. Posso começar a ser analista máster ali no meu período vago, até fazer a transição? Pode. Então, tudo isso... Bom dia, Silvia. Bom dia, Cássio. Seja muito bem-vindo. Tudo isso, então, você vai já aprender na aula 1, para você já sair na aula 1 com o seu plano de carreira customizado, né? Definir se você vai atuar como analista máster que representa empresas, se você vai ser um analista máster que representa a sua própria empresa. São várias as formas de atuar. Então, a carreira, ela serve tanto para você que não quer abrir empresa, não quer abrir CNPJ, ou para você que quer abrir uma empresa, quer vender diretamente seus produtos, seus serviços ali para o governo, tá? Tudo isso, então, você aprende já na aula número 1 e mais. Na aula 1, eu já vou te dar um tutorial chamado Oceano Azul de Infinitas Possibilidades, ou seja, é um tutorial passo a passo para você entender como que você vai ir atrás e conseguir os editais, que são as oportunidades de vendas para o governo, tá? Tanto de produto, quanto serviços, quanto obras, quanto locações em todos os segmentos. A gente vai aprender melhor também quais são os segmentos, o que o governo compra, o que o governo contrata. Você vai entender que como analista máster de licitação, você vai conseguir participar de licitações de qualquer segmento, né? Uma vez que você vai dominar o GPS do analista máster, que eu vou começar a te ensinar na jornada do analista de licitação e que isso vai servir para qualquer segmento que você for trabalhar, que você for atuar. Já na aula 1, também você aprende as oportunidades que você tem ainda com a nova lei de licitações. A gente está no momento de transição, então ainda nós temos cinco meses onde a legislação atual, ela vai ser aplicada e na próxima, né? Nos próximos ali a partir de abril de 2023, a gente vai ter as oportunidades só dentro da nova lei, da lei 14.133. E você pode ficar tranquilo que você não precisa decorar a legislação, nada disso. Você só tem que saber onde conseguir a informação. E é onde conseguir a informação, um local seguro para isso, que eu vou te explicar durante as aulas da jornada, que começa no dia 22 de novembro, tá? E essa é uma oportunidade, então, muito significativa, porque você que souber agora se posicionar como analista de licitação, você já vai conseguir prestar os seus serviços e você vai pegar essa carreira bem nesse momento de transição, onde os empresários que já não sabiam como participar de licitações do regime anterior, né? Você vai ser muito útil, porque você já vai trazer a possibilidade de participar das licitações de forma segura, com conhecimento no regime atual e também no novo regime. Então, esse é o momento mais fértil para quem realmente quer se tornar uma lista de licitação, sem dúvida nenhuma, é o momento mais fértil para quem quer se tornar analista de licitação, porque, veja só, mais de 90% das empresas no Brasil, abertas, isso é um estudo do SEBRAE, tá? Elas não participam de licitações por falta de conhecimento. Imagina agora com a nova lei de licitações e aí que entra o seu trabalho como analista de licitação. E logo na aula 2 da jornada, eu vou também mostrar como que você pode ganhar ainda mais, escalar ainda mais rápido a sua carreira, participando das oportunidades para as pequenas empresas, microempresas, empresas de pequeno porte, MEI, como que isso pode amplificar ainda mais os seus resultados. Para você que tem alguma dúvida se você vai conseguir clientes, na aula número 2, você já vai aprender exatamente o passo a passo para conseguir os seus clientes, conquistar os seus clientes, tá? E na aula número 2, você vai receber um download, um roteiro completo de como você conquistar os seus clientes, fidelizar os seus clientes, que é a mesma carta de apresentação que eu uso e eu vou disponibilizar gratuitamente para você. Então, se você aplicar o passo a passo da jornada, você já sai na semana da jornada com os seus primeiros clientes em mãos, tá? Não tem desculpa, só tem que aplicar o passo a passo, tem que participar das aulas, tem que efetuar os exercícios e na aula 3, você aprende, a aula mais importante, a como disputar um pregão eletrônico na prática, com todos os cuidados que você tem que tomar. Na aula 3, você também vai aprender como se posicionar aí na sua carreira como analista de licitação, tá? E tudo isso, então, a gente tem durante a jornada e além dessas três aulas que são obrigatórias são quatro encontros ao vivo, onde a gente vai falar de prospecção de cliente, vamos falar da nova lei de licitações, dispensas eletrônicas, tudo que está hoje, que vai te ajudar a escalar mais rápido a carreira para um analista master de licitações, então você vai ter tudo na jornada, é tudo comprimido, tá? Bom, pessoal, a primeira aluna, ela não apareceu, ela teve alguma dificuldade aqui, tá? Tá falando que não tá aparecendo a live pra ela. Então, eu vou chamar aqui o segundo aluno, tá? Deixa eu chamar aqui o segundo aluno, deixa eu ver se ele já tá online. Vamos chamar aqui o Carlos, deixa eu ver aqui o Carlos. Manda aqui o invite. Vamos ver aqui se eu consigo localizar, tá? Não deu certo aqui com a Ju, ela falou que tá tendo algum problema aqui, não tá aparecendo a live pra ela, não sei porquê. Manda aqui para o Carlos, vamos ver. Deixa eu ver aqui o Instagram dele, qual que é, ver se a gente consegue antecipar aqui, pessoal. Quem tiver alguma dúvida, pode ir escrevendo aí, até a gente aguardar o Carlos entrar. Eu já vou respondendo pra vocês, tá bom? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver aqui. Bom, pessoal, deixa eu ver aqui, a gente já teve algum problema aqui, não tá conseguindo entrar. Vamos pro próximo aluno aqui. Deixa eu ver se ele já tá online, a gente já começa com ele. Só um minutinho, tá, pessoal? Deu um problema aqui com a primeira aluna, a gente tá só chamando o segundo aluno aqui pra gente antecipar. Samanta já entrou, né, Samanta? Daqui a pouco é você. Ao vivo é assim mesmo, pessoal. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Vamos ver aqui. Aqui, vamos lá, o Carlos apareceu. Vou começar aqui. Antecipar dele, a gente antecipa a sua também, tá bom, Samanta? 15, 25, 35, 45. Que bom que a Samanta já tá aí, a gente consegue antecipar a sua também. Carlos? Só a câmera tá ao contrário, agora sim. Oi, doutora. Bom dia, tudo bem? Oi, Carlos, tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus, tô tranquilo. Tudo jóia. Carlos, que bom que você já tava ao vivo, aconteceu algum problema aqui com a primeira aluna. Então, você e a Samanta, que são as próximas, a gente já antecipa. Então, a gente vai com você até 9,45. A Samanta já tá aí online. Samanta, 9,45 a gente entra com você, tá? Carlos, vamos lá. Como é que você tá? Tá tudo bem por aí? Tudo bem, tudo bem. Tudo tranquilo aqui. Estudando bastante. Aproveitando o curso da professora. E, na verdade, eu tô um pouco que mesclando, doutora, porque hoje eu sou funcionário público. Hoje eu trabalho em uma prefeitura e eu conheci o curso justamente no YouTube, por alguns anúncios que apareceram, procurando a respeito disso por quê. Eu recebi uma proposta do prefeito local de fazer parte da nova comissão de licitação, da nova lei. No caso, mais especificamente, pra ser o agente de contratação. Eu já faço parte da comissão, da CPL, mas não tão atuante assim. Agora, com essa nova lei, ele me convidou pra ser o agente. E eu não queria aceitar sem antes conhecer bem onde eu tava pisando. E aí eu tava procurando conhecer mais sobre o assunto e onde me apareceu o anúncio da professora. Aí eu me interessei muito, por ser uma área até paralela ao que eu tava procurando. E fui conhecer. Conversando com a minha esposa aqui, eu achei muito interessante. Foi onde eu decidi me envolver realmente com o curso do analista master de licitação. E tá sendo excelente, assim, o aprendizado. Posso dizer que tá cooperando pelas duas áreas. Meu interesse realmente é aprender, ser um analista master mesmo. E com o tempo, assim, migrando gradativamente só pra essa carreira. Então eu tô tentando no momento aprender e conciliar as duas coisas. Mas com foco realmente na área de analista master de licitação. Perfeito, Carlos. Olha, tem muita gente, tem muitos alunos que estão exatamente nessa mesma situação que você. Que são servidores públicos e também querem migrar pro outro lado da mesa, né? Porque a gente sabe que... Eu sempre falo, viu, Carlos? Que os servidores públicos... Eu trabalho com servidor público há uns três anos também. Que eles são os heróis da licitação. Tenho muito respeito pelos servidores que trabalham com licitações. Mas defendo muito vocês. Porque eu sei a responsabilidade, o peso do trabalho. E também a necessidade, né? De quem realmente... Mais de 99% dos servidores que eu tenho contato. Ali querendo fazer a coisa certa, do jeito certo. Então eu tenho profundo respeito, profunda admiração. Mas a gente sabe que quando a gente fala em escalar carreira. E quando a gente fala em ganhos financeiros. Sem dúvida a carreira donarista master de licitações. Ela tem muito mais a oferecer. Então tem muitos alunos exatamente nesse mesmo patamar. Que você vindo migrar. Já se programando pra fazer essa migração. E Carlos, deixa eu só entender um pouquinho mais. Qual que é a sua idade? Eu tenho 29 anos. 29? Qual que é a cidade que você fala, Carlos? Eu moro em Duartina, interior do estado de São Paulo. Duartina? Isso, exatamente. Você sabe quantos habitantes tem aí? É pequena a idade? É pequeno. Tem mais ou menos uns de 10 a 12 mil habitantes só. É pequeno. Olha que bacana. De 10 a 12 mil habitantes. E isso não muda nada, viu, Carlos? É uma dúvida comum. Se por ser cidade pequena vai prejudicar a carreira. E com as licitações eletrônicas não muda absolutamente nada. Se você está na capital de São Paulo. Se você está em uma cidade pequena. Que no seu caso 10, 12 mil habitantes. E, Carlos, então, excelente. Seja muito bem-vindo. Vamos lá, então, tem algum tema que você quer bater um papo aqui com a gente? Tem, eu gostaria. Justamente disso mesmo, da prospecção de clientes. Eu estou mais ou menos no módulo 6 do curso da professora já. Já colhi bastante frutos, assim. Eu estou aproveitando muito. A minha intenção no momento não seria licitações presenciais. Eu me interessei muito pelo curso da professora. Justamente, é visando a nova lei. E tudo eletrônico. Tanto pregão, concorrência. Então, foi um do que mais me chamou a atenção. E eu fiquei muito interessado por isso. Justamente pela prospecção de clientes, professora. Por questão da cidade ser pequena. Igual eu estava falando aqui com a professora. Entendo que é possível a atuação no Brasil inteiro com a modalidade agora eletrônica. Igual eu estou falando para a senhora. Foi isso que realmente me chamou muita atenção. Essa possibilidade, dessa gama de atuação agora ser o Brasil todo. Mas, sendo só pensando aqui no meu local agora. Na minha cidade, por exemplo. No qual eu conheço algumas pessoas que são empresários. Seja na área de mercado, ou construção civil. Lojas de materiais de construção. Como, por exemplo, eles poderiam, num contato bem comercial. É confiar em mim, por exemplo. Sem me conhecer. Sem ter um conhecimento meu. Que eu sou analista master. Por exemplo. Deixar tudo na minha mão. Como que eu poderia ter essa autonomia deles terem essa confiança em mim. Num contato inicial. Perfeito. Vamos lá. Então, Carlos. O primeiro passo aqui. E depois eu vou te dar algumas dicas também. Porque você já está no módulo 6. Você se inscreveu no desafio que começou ontem? Então, eu não consegui escrever. Porque eu não vou conseguir chegar no módulo 9. Então, por isso eu não consegui me inscrever. Não, mas tem as etapas. Por exemplo. A gente tem essa semana. Para finalizar até o módulo 4. E depois, quando a gente começar a etapa 2. Que a gente vai até o módulo 8. Então, hoje a gente... Esse programa. Manda. Fala depois com a Sofia. Que a gente vai me dar tempo de te colocar aí nesse desafio. Tá? Manda uma mensagem depois do inbox. Vamos lá, Carlos. Mas vamos aqui que eu vou te auxiliar, tá? Primeiro ponto é o seguinte. Quando eu falo, Carlos, de técnica validada, né? É aquilo. A Flávia é ditadora? A Flávia é autoritária? Não. É porque realmente eu tenho consciência de que... Quando eu comecei a trabalhar em 1999, lá eu cometi muitos erros. Eu perdi muito tempo, Carlos. Por falta de uma técnica. Não tinha um método para seguir. Não tinha uma técnica para seguir, né? Eu vou fazer uma analogia aqui. É a mesma coisa de eu chegar na academia. Não sei nada de musculação. E eu falo assim, ó. Não quero que o professor me dê um treino. Eu vou treinar aqui do jeito que eu sei. Aí, todo dia, eu vou lá e treino todos os músculos do meu corpo, todo dia. Qual que vai ser o resultado disso? Eu não vou ter resultado nenhum. Eu vou me lesionar. Eu vou me machucar. Por quê? Porque tem regras para seguir ali, dentro do exercício físico. Você treina o músculo. Você tem que dar 48 horas de descanso para aquele músculo. Ou seja, eu pegando o treino com o meu professor, com certeza, o professor que já passou pelas técnicas, já validou, eu vou ter um resultado mais rápido em menos tempo. E a mesma coisa acontece na prospecção do cliente. Qual que é o grande erro? Eu não estou falando que é um erro seu, Carlos. Falando com outros alunos, né? Às vezes eu começo a falar com ela porque você ainda não começou a prospecção. Você está me fazendo uma pergunta, a gente está conversando. Mas tem aluno, Carlos, que chega para mim e fala Flávio, eu tentei fazer a prospecção e não deu certo. Aí eu pego e falo, beleza, abre aí. Vamos ver o que você fez. Ah, eu fiz isso, isso, isso. Quer dizer, nada, nada, nada das técnicas que são ensinadas dentro do curso, que são ensinadas dentro do desafio. Então, por que não deu certo? Porque quando você tenta criar uma técnica do nada ali na sua cabeça, você pode dar certo e pode não dar, Ah, mas as chances são que você vai acabar dependendo da sorte. Olha, deu sorte, aquele lá conseguiu fechar. Então, o que a gente fez aqui? Aqui, Carlos, desde 1999, todos os erros que eu cometi lá e que eu não quero que vocês cometam para vocês terem velocidade nessa prospecção. Então, sempre quando eu vou trazer uma técnica de prospecção de clientes para vocês, seja no curso, uma módulo 9, ou seja dentro do desafio, são técnicas que já foram implementadas, foram testadas, e a gente traz só o filé mignon. A gente traz realmente o que tem resultado, tá? Então, como que vai funcionar? Flávia, como que aquela pessoa vai confiar em mim? A gente tem modelos, a gente já tem tudo scriptado, né? Nós temos scripts de apresentação, onde o primeiro passo, na verdade, é você apresentar para aquele cliente a oportunidade dentro do edital, e nessa carta de apresentação que eu libero para você, tem carta de apresentação, tem um e-book de apresentação, tem roteiro com técnicas de abordagem, quando a pessoa ainda não participou de licitação, quando ela já participa de licitações, quando ela já é atuante, a gente tem formas de abordar cada um desses clientes, a gente tem modelos para apresentar a oportunidade para cada um desses clientes, e o passo mais importante, Carlos, é que eu não estou puxando sardinha para mim, não, mas a apresentação, a sua apresentação como analista master de licitações. Olha, eu sou analista master de licitações, eu estou dentro da formação da Venda em Consultores, que é notoriamente especializada desde 1989, e a pessoa clicou ali, vai aparecer tudo o que ela precisa saber, então você vai se apresentar como sendo um mentorado, dentro de uma mentoria aqui, que você não está sozinho, que você tem, além do conhecimento como analista master de licitação, você tem ali todo o suporte que você precisa, durante uma licitação que você vai participar, durante dúvidas que vão surgir, e isso, Carlos, o que eu estou te trazendo aqui, quando a gente vai para o desafio, só para você ter uma ideia, mais de 90% dos alunos que vão para o desafio, eles nunca participaram de licitação, é a primeira vez que eles estão participando, claro que a gente tem ali alunos que já participam, já são até experientes, tem aluno que já participa há 20 anos de licitações, mas não consegue performar, por não utilizar uma técnica mais eficaz, e aí quando ele entra no método, ele entra no desafio, no primeiro desafio, muitas vezes, ele já se torna tubarão, já tem o seu faturamento ali em 30 dias do desafio, bem mais de 10 mil reais por mês, foi o caso da Marlene, a Marlene já trabalhava, no último grupo de desafio, ela conseguiu 40 mil reais líquidos, só das comissões, fora as mensalidades dos clientes que ela fechou durante o desafio, isso aqui é só um exemplo que eu estou dando para você, mas o que eu quero dizer com isso, é que é uma técnica validada, mesmo que você nunca participou, e esse é um medo comum, ai Flávio, eu vou mostrar sem experiência, mas não é isso que o cliente está buscando, o cliente busca segurança, e quando você se apresenta, quando você apresenta até mesmo o seu certificado, você vai utilizar o seu certificado de analista master de licitação para fazer essa apresentação, e junto com os modelos que tem lá no módulo 9 do curso, os modelos que tem no grupo de desafio para fazer essa apresentação, você já traz toda a segurança que aquela pessoa precisa, e assim, Carlos, eu não vou mentir para você, não existe 100% de conversão, como assim Flávia? Qualquer pessoa, vou começar a vender aqui, agora vou abrir aqui uma, vou começar a vender produtos da Avon, por exemplo, eu falo com 10 mulheres, não só as 10 mulheres que vão comprar de mim, elas não vão, eu posso estar com um produto top de linha, eu posso estar com uma maquiagem aqui da MAC, que é a melhor que eu falei com 10 mulheres, não só as 10 mulheres que vão comprar em mim, então o que a gente faz? A gente usa uma técnica de quantitativo, você aplica exatamente essa técnica de prospecção junto com os modelos que você tem no módulo 9 do curso, modelos que você tem no grupo de desafio, só que você tem que mandar para no mínimo 10 possíveis contatos por dia, e a gente faz isso durante o desafio, na primeira semana do desafio, os alunos que aplicam, encaminhando para pelo menos 10 contatos, eles já saem no final do desafio com 1, 3, 5, 13 clientes, e clientes desconhecidos, Carlos, não estou nem falando da prospecção interna, que é aquela que a gente faz com amigo, parente, estou falando com desconhecido mesmo, empresários em geral, e é por isso, dentro dessas estatísticas que eu posso te falar, que a técnica de prospecção funciona, mesmo que você não tenha experiência, isso é uma crença, vamos falar que é uma crença limitante, a pessoa fala, mas eu ainda não participei de nenhuma, o cliente não vai me querer, isso não acontece, desde que você aplique, seguindo ali aquele roteiro, e que você encaminha ali, a gente faz isso no desafio, 10 possíveis clientes por dia, durante 7 dias é obrigatório, cheguei nos 7 dias, já conseguiu a quantidade de clientes que eu quero, o aluno pode parar, se ele quiser mais clientes para ter uma gordurinha extra, eu sigo com ele pelos próximos dias, fazendo a mesma aplicação, para que no final do desafio, você tenha uma carteira de clientes, e tenha ali uma gordurinha extra. Então, Carlos, o primeiro ponto é assim, você já falou para mim que você vai focar nas licitações eletrônicas, que você não pretende focar na presencial, então você não precisa se preocupar em fazer a prospecção só na sua cidade, você vai utilizar as técnicas que a gente usa, no desafio são 6 formas de prospecção, e você vai angariar clientes ali do Brasil todo, então só respondendo objetivamente, utilizar os modelos, os scripts que estão lá no módulo 9, os scripts que estão no desafio, e também quando surgir a necessidade do cliente perguntar quem é você, está aqui, o seu analista master de licitação está aqui no certificado, os alunos usam essa certificação, inclusive no script já vem escrito isso, você já vem se apresentando como analista master, dentro da mentoria da Viola e Consultores, dentro da mentoria da Flávia Viana, porque isso já vai te dar ali todo o suporte que você precisa durante, e aí, Carlos, o que vai fazer você fidelizar o seu cliente? Os resultados, os resultados. Novamente, não tem 100% de conversão, não são todas as licitações que eu participo que eu vou ganhar, mas eu aumento significativamente o número de licitações que eu vou ganhar, utilizando as técnicas do analista master, e a partir do momento que você traz resultado para o seu cliente, é isso que vai fidelizar ele com você, não tem outro caminho, é o resultado e com segurança, com o seu conhecimento sendo aplicado do jeito certo, que você está fazendo tudo certinho, buscando conhecimento antes de partir para a prática, isso é fenomenal, isso é fantástico, porque isso vai te dar segurança, vai te dar credibilidade, e vai fazer com que você também tenha o seu reconhecimento frente aos seus clientes, não só pelo resultado, mas pela segurança que você vai ter ao participar daquelas oportunidades. Entendi, doutora. É bem isso mesmo que eu estou buscando, buscando o remédio de conhecimento, para poder entrar com... Eu falo com a minha esposa aqui, eu quero ser pleno, eu quero ser pleno no conhecimento, para eu poder entrar bem seguro, o que eu quero. Por isso que eu escolhi as modalidades eletrônicas, porque o meu propósito é, desde quando eu vi os primeiros vídeos da professora no YouTube, seria realmente atuar no Brasil inteiro. Eu tenho a intenção de prospectar isso sim, no Brasil inteiro, não só na minha cidade. Eu perguntei para a professora na minha cidade, porque seria o meu ponto inicial aqui, com pessoas que eu conheço. Mas o propósito meu sim, é o Brasil inteiro sim. E Carlos, nada impede que... Flávio, eu tenho aqui alguns conhecidos, eu tenho alguns conhecidos aqui, nada impede que você comece com eles, e que dependendo do segmento do seu cliente, ele não está adstrito a participar das licitações somente aí na sua cidade. Eu vou dar aqui alguns exemplos, tá? Quando a gente fala de compra e venda de produtos, nada impede do seu cliente estar aí em Duartina, é Duartina, né? Duartina. E ganhar uma licitação aqui na capital, porque o que ele vai ter que fazer só é calcular o frete do envio, né? Quando a gente fala de envio, pode ser, por exemplo, pelo correio, pode ser por transportadora, e ele vai calcular esse envio, quanto que eu vou gastar com o frete, quanto que eu vou gastar com esse envio. Então, nada impede de você também começar com os clientes da sua cidade, e que eles vão poder participar de licitações ali em qualquer lugar do Brasil. Como é que funciona no caso de serviço? Só o caso de serviço, às vezes, o cliente, ele não, eu quero participar na minha cidade, por quê? Nada impede também que eu estou em São Paulo, eu ganho uma licitação de serviços em Belo Horizonte, e eu tenho uma equipe lá também para prestar os serviços para mim. Então, isso também não é inviável, não é, ah, não, 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 e quando é serviço não dá, dá, dá sim, tem muitos clientes meus que fazem isso. Só que, é claro, o cliente, ele tem que estar ali pré-disposto a também ter uma equipe que vai atuar lá. Então, ele pode pegar uma equipe local lá de Belo Horizonte para prestar-lhe o serviço, para fazer o serviço, por exemplo, serviço de limpeza. Vou montar aqui um grupo de serventes. Tenho os meus serventes aqui em São Paulo, e tenho lá em Belo Horizonte, posso ter uma equipe também de serventes que está trabalhando para mim, em nome da minha empresa. Então, não é inviável. Então, vai depender muito do que o seu cliente quer. Se o seu cliente chegar e falar, não, eu quero ir na minha região, não, pode abrir para o Brasil todo, e aí você vai segmentando, vai buscando as oportunidades da forma que ele quiser trabalhar. O cliente, nesse ponto, ele pode escolher. Entendi. Outra coisa que eu perguntei para a senhora, em relação a editais, a publicação dos editais. Por exemplo, o meu município, ele utiliza um sistema próprio, eles contrataram um sistema de pregão, e eles publicam, sim, no Diário Oficial Estadual, no Diário Municipal também, Jornal de Circulação. Eu falo assim, se eu fosse trabalhar com esses clientes aqui, locais conhecidos meus da cidade. A senhora está ouvindo? Estou, estou escutando. Estou ouvindo, sim. Eu falo assim, se eu fosse trabalhar com os clientes locais aqui da cidade, onde eu poderia estar filtrando esses editais mesmo que é... Porque, assim, a cidade onde eu trabalho, ela não publica, por exemplo, nem no PNCP ainda, não publica nisso, mas elas não publicam em um... no Comprasnet, por exemplo. Ela não publica nesses sites, assim, mais de grande vulto de pesquisa. E tem cidades vizinhas, aqui onde eu moro, que o raio de quilômetros são poucos. Então, os clientes seriam fáceis, por exemplo, a entrega, a questão dessa logística. Como faço para... É manual mesmo? É olhando em cada portada de transparência das cidades? Como seria a senhora ter uma ideia disso? Perfeito, vamos lá. Olha, a primeira dica, na verdade, tem duas formas de você fazer isso, tá, Carlos? A primeira é manual na unha e a segunda é a informatizada. Eu vou te explicar como é que funciona. Sempre, e aqui, eu estou partindo do pressuposto que você falou que você quer licitações eletrônicas, né? Então, sempre quando a gente fala de licitação eletrônica, ela acontece por algum portal. Então, pode ser que os seus municípios ali, Duartina, os municípios aí ao lado, pode ser que eles não utilizem o Comprasnet e está tudo certo, porque eles não são obrigados, né, a utilizar o Comprasnet, apesar de ser gratuito, apesar de muitos municípios lá que tem já um número muito grande de municípios, mas não são todos. Então, ele pode ter um portal, inclusive um portal privado, privado que eu digo é o seguinte, uma empresa privada que faz a gestão, como, por exemplo, acontece com o portal de compras públicas. Então, o primeiro passo, quando a gente fala sem custo nenhum, né, na unha ali, é você buscar no portal onde o pregão vai acontecer. Isso é muito fácil de você identificar. Por exemplo, Flávio, eu quero saber da prefeitura aqui de Duartina, onde eles fazem as licitações dele. Você entrando no site da prefeitura, lá também vai ter uma aba de editais. Primeiro passo, né, o site do órgão, o site do órgão sempre vai trazer, apesar de não ser uma obrigatoriedade da 8666 ou da 10.520, virou meio que uma praxe mesmo, uma regra que, como eles publicam no portal do pregão eletrônico, acaba já publicando no site oficial do órgão também. Então, você entrando no site do órgão, vai ter uma aba assim, licitações. Lá você já consegue baixar o primeiro edital, você já vai ver qual que é o portal onde acontece a licitação daquele órgão, tá? E aí, assim, para um primeiro momento, Carlos, não é inviável, eu estou te falando isso porque praticamente todos os meus alunos, eles chegaram ao patamar de um master com faturamento acima de 10, buscando na unha, tá? Mas depois, depois do primeiro passo, e eu sempre recomendo isso para os alunos, é a gente pensar para você poder utilizar o seu tempo na estratégia, né, o seu tempo, ele é caro, ele é caro, você como analista master de licitações, o seu tempo, ele é caro, ou seja, na estratégia de participação, na análise do edital, na confecção de impugnações, na confecção de recurso, análise de concorrentes, que são as coisas que você não pode terceirizar, que vão depender absolutamente de você, mas a busca do edital, ela pode ser terceirizada, para quem que a gente terceiriza? então tem empresas que fazem a busca dos editais, inclusive, isso também é uma novidade que eu já vou trazer para os alunos, Carlos, nos próximos meses, eu já estou fechando algumas parcerias com algumas empresas que fazem essa busca, então, eu estou brigando ali por descontos para vocês, estou brigando por um tempo de gratuidade, para vocês testarem um tempo maior, e logo, logo, eu vou fazer a indicação ali dentro da plataforma, para quem quiser, não é obrigatório, mas para quem quiser, existem então algumas empresas, a Vena não faz isso, mas existem algumas empresas que buscam os editais para você, e aí depois eles te mandam ali no seu e-mail, então você pode, dependendo do sistema, buscar por região, você pode buscar por órgão, você pode buscar por segmento, então eles fazem esse trabalho para você, mandam ali para o seu e-mail, e aí é uma etapa que você, boom, você conseguiu pular, então eu não vou perder tempo na busca dos editais, vou focar na estratégia de participação, tá? Enquanto você não faz isso, seria entrar no órgão, verificar qual que é o portal de pregão eletrônico que as licitações são publicadas, porque aí você pode baixar diretamente do portal, quando você vai fazer a pesquisa, ah, descobri que eles usam aqui o Listações E, do Banco do Brasil, então bora buscar no Listações E, então esse seria o primeiro passo, o segundo seria realmente essa informatização, esses sistemas que vão te encaminhando as licitações por e-mail. Entendi. Ah, Carlos, desculpa, isso daqui que a gente está falando é pelos próximos cinco meses, tá? Porque depois, a partir de abril, vai estar tudo no PNCP, né? Fora os municípios pequenos que vêm o seu, que eles têm ainda seis anos para começar a publicar no PNCP ali até 20 mil habitantes, então aí, talvez, mas aí você já, já utilizando essa estratégia, você já vai saber quais são os portais que eles estão utilizando. sim, sim, entendi. É, então, município aqui eles não utilizam ainda, mas essa era a minha dúvida mesmo, porque já andei correndo alguns editais aqui na região da cidade para poder entender isso mesmo, e ouvir, de forma manual, como poder estar engajando esses clientes, aproveitando alguns editais de publicação, de licitação. então essa era a minha dúvida inicial mesmo. Perfeito, Carlos. Manda depois uma mensagem para a Sofia lá que a gente vai te ensinar. Por onde eu mando, doutor? No WhatsApp. Ela conversou com você se agendou com ela. Ah, sim. Foi com ela. Isso. Manda uma mensagem para ela, porque você não pode perder esse desafio, você já está no módulo seis, aí já dá para entrar com certeza nesse desafio e já vender seus frutos aí a partir de agora. Então, eu vou mandar para ela. que nem eu falei para a senhora, eu trabalho na prefeitura e eu sou contador também. Eu vi alguns vídeos da senhora com contadores e tudo mais. Então, me interessei muito também. É uma área que está me pegando muito assim por interesse mesmo. É, você sabe que como contador, Carlos, um ponto importante para você seria até a questão da planilha de custos, porque como acaba que o empresário acaba dependendo muito do contador para a análise dos custos, preenchimentos de planilha, é muito bacana você também ficar de olho lá dentro do curso de informação, você tem o curso bônus de planilha de custos, depois faz o curso e já fica com o seu radar ligado, porque também é um segmento que você consegue ganhar bastante dinheiro só na confecção das planilhas, viu? Ah, como no momento eu sou servidor público ainda, eu falei para a senhora, eu não consigo participar de licitações presenciais, então, por isso que foi a minha escolha por licitações eletrônicas. Mas, eu acho que também haveria possibilidade nesses meses ainda que resta de poder participar efetuando a documentação dos clientes, né? Também eu acho que seria uma área de engajamento de clientes também, né? Mas, tanto a parte de documentação como planilha, nas licitações eletrônicas a gente usa do mesmo jeito, Carlos. Então, mesmo que você não quiser presencialmente, não tem problema nenhum. Você já pode iniciar esse trabalho nas eletrônicas mesmo, sem problema nenhum. Você já consegue assessorar seus clientes, com certeza. Entendi. É, é o que eu vou voltar buscando algo mais. Questão de cotações eletrônicas, professor, eu ainda não cheguei nesse módulo, eu vi que é um pouquinho mais para frente do que eu estou fazendo. É uma modalidade também, como se fosse uma dispensa eletrônica, não sei. Perfeito. Como que seria a cotação? A cotação eletrônica ou a dispensa eletrônica, elas não são modalidades de licitações. Elas estão na chamada contratação direta sem licitação. Então, eu sempre falo assim, quando o órgão público precisa comprar alguma coisa, ele não chega e fala assim, ó, vou fazer uma licitação. Não, ele vai para uma etapa de planejamento e ele vai verificar qual que é a melhor forma de comprar isso aqui que eu preciso. Será que cabe uma dispensa eletrônica? Será que cabe uma contratação direta sem licitação? Ou se eu vou ter que fazer licitação? Então, hoje no regime atual da 8666, a gente tem lá no artigo 24 todos os casos que o legislador traz como dispensa de licitação. E na nova lei, 1433, lá no artigo 75. um desses casos, Carlos, é a contratação direta por pequeno valor, por pequeno valor. Então, a gente tem hoje cotação eletrônica que é baseado no artigo 24, tá? Apenas para a compra de produtos, porque apesar de ter a dispensa por pequeno valor para comprar produto para obra, serviço de engenharia, dentro do sistema, dentro do sistema atual, existe uma portaria que na esfera federal ela acabou trazendo a cotação eletrônica e os municípios e os estados que utilizam também o Compraset também podem utilizar ali que são compras de produtos até 17.600 reais. Então, não é uma modalidade, é uma contratação direta sem licitação, mas que ao invés de fazer só internamente, como sempre foi feito, o órgão, ele traz isso para a internet e ele permite que um número maior de pessoas ali possam participar da oportunidade. Então, traz transparência, traz uma competitividade ali maior, quer dizer, mais pessoas sabendo daquela oportunidade porque antes a gente não sabia, a prefeitura abre aqui uma dispensa por pequeno valor e a gente nem ficava sabendo e não precisa porque o legislador dá essa, é pequeno valor, não precisa fazer processo, não precisa gastar dinheiro publicar, manda bala, faz uma contratação direta e a gente não ficava nem sabendo, mas com a internet agora, com essa questão da transparência, isso faz com que eu tenha mais oportunidades, eu possa participar dessas oportunidades, então traz isso ao público, de forma mais transparente e ao mesmo tempo, Carlos, eu já tenho as dispensas eletrônicas que são também as oportunidades, só que na nova lei, na 14133 e aí os valores eles são bem maiores, quando eu falo de comprar produtos ou contratar serviços, 54 mil e uns quebrados e para obras, serviços de engenharia e manutenção de veículos automotores, 108 mil reais e alguns quebrados, esse valor todo ano ele vai aumentar porque a gente vai ter um decreto atualizando esses valores, todo esse valor ele vai aumentar seguindo a inflação e tudo mais, então são casos de dispensa de licitação, contratação direta sem licitação, mas que por conta das novas regulamentações, isso foi também, ele foi para a internet, indo para a internet é mais transparente, eu tenho oportunidade de participar, eu tenho oportunidade de lucrar com isso, eu tenho oportunidade de também utilizar os conhecimentos do analista master como estratégia de participação, até mesmo para desclassificar os concorrentes, apesar de não ter edital, não ter recurso administrativo, não ter impugnação, mas tem regras, tem processo, tem passo a passo e a gente também pode exigir que isso seja feito da forma correta pelo órgão público e inclusive eliminar concorrentes que estão ali apresentando erros, seja na proposta, seja na documentação, então a gente também, o analista master também que é o profissional indicado para participar dessas oportunidades, Carlos. Entendi, acho que vai ser o próximo módulo que eu vou entrar agora na espécie eletrônica da nova lei, ela vai ter alguma fase de lances, professora? Essa, ela vai ter também? Tem, tem também também, tem. Alguns estão chamando de mini pregão, eu não chamo de mini pregão porque é diferente, tem umas peculiaridades por ser contratação direta sem licitação, a flexibilidade é um pouco maior, vamos supor, eu vou lá e participo da dispensa, só que tem uma etapa interna, tem uma etapa de planejamento e vamos supor que na etapa de planejamento o órgão público ele achou ali o mesmo produto, o mesmo objeto, com valores mais vantajosos, nada impede que no final da dispensa, ninguém ganhe aquela dispensa e que o órgão contrate com o fornecedor que participou ali da etapa de planejamento na pesquisa de mercado, na pesquisa de preço, que mandou a sua proposta quando a gente vai fazer a coleta de preços, então é diferente, isso já não pode acontecer num pregão, se eu fiz um pregão, terminei o pregão, eu não posso chegar, opa, parou aqui, vamos contratar o outro ali que participou, não, isso não existe, eu tenho que contratar, o princípio da, os direitos que a gente tem na adjudicação, quem é adjudicado tem direito de ser contratado, por isso que eu não chamo de mini pregão, você vai ver algumas pessoas chamando de mini pregão, mas não é, porque não é licitação, tem regras e tem uma flexibilidade um pouquinho maior. Entendi. Ah, legal. Mas esse sentido mesmo que eu estava buscando aprender, eu não sei se tem tempo ainda de fazer outra pergunta para a senhora, acho que já está dando horada, gente. Deu horário, mas vamos para a finaleira, a Samanta já está aí, Samanta, só vamos para a última pergunta, já fica aí, já te coloco aqui, Samanta, vamos lá, Carlos. Então, vou fazer a última pergunta para a senhora, a questão das jurisprudências, sabe, que a gente pesquisa no site? Enquanto a isso, ainda estou dando uma estudada um pouquinho melhor, que eu encontrei uma dificuldade de encontrar, por exemplo, a jurisprudência certa em que eu queria. A questão da nova lei, as jurisprudências antigas da 8666, elas vão morrer ou elas vão permanecer ainda e a gente vai só considerar as novas jurisprudências da nova lei? Perfeito. Essa pergunta é muito interessante, se aplica para a jurisprudência, se aplica até mesmo para a doutrina, viu? Eu posso falar para você, Carlos, no seguinte sentido, quando a gente tem uma nova legislação, tá, a partir de agora, claro, que sempre vai estar, vai ter prioridade as novas jurisprudências, as novas orientações do Tribunal de Contas da União, frente a casos que vão acontecendo, casos que muitas vezes são denunciados, ou eles fazem alguma auditoria para chegar em uma conclusão, porém, vamos lá, como que a lei 14.133, ela foi elaborada? A gente pegando hoje a lei 14.133, ela é a 8666, modernizada, atualizada, e dentro da 14.133, eu posso garantir para você que os conceitos de muita jurisprudência do TCU, que a gente utiliza hoje na 8666, ele foi considerado, vou dar um exemplo aqui, atestado de capacidade técnica, Flávia, de onde surgiu lá o negócio dos 50%? Pela jurisprudência, a jurisprudência chegou num patamar de, olha, se eu vou licitar aqui a consultoria jurídica, 20 mil horas de consultoria, por exemplo, eu não posso exigir que o licitante me apresente um atestado de 20 mil horas, porque não é igual, é similar, e aí eles chegaram nesse conceito dos 50%, então, se eu pedir 50% do quantitativo, isso é, eu vou contratar 20 mil horas, e eu peço que eles me apresentem um atestado de 10 mil horas, é suficiente, já tem de edital, sabe algumas exceções, por exemplo, obras, serviços de engenharia, que a dimensão do objeto, ela implica ali na técnica que vai ser utilizada, né, foi um conceito jurisprudencial, que a gente já aplica hoje, e que agora, na lei 14.133, veio expresso na lei, ou seja, essa jurisprudência que eu tenho hoje, eu posso continuar aplicando? Posso? Então, como que vai funcionar, Carlos? para casos que não exista uma contradição, quer dizer, não bateu de frente, a lei 8.666 falava A, e a 14.133 fala B, porque nesse caso, não tem como eu usar uma jurisprudência, mas, estando ali dentro do conceito, não tendo ali uma contradição de frente mesmo, não tendo essa contradição, não há problema nenhum de eu utilizar jurisprudências ainda do regime anterior, se estiver dentro do contexto da nova lei, e isso você vai encontrar muito, porque a jurisprudência do TCU, ela tem ali, tem ali algumas clausas da 14.133, que é o TCU falando, é exatamente o TCU falando, então, nesse sentido, tudo que não conflitar na nova lei de licitações, eu vou poder fazer uso sim da jurisprudência anterior, a gente só vai ter que analisar se realmente não tem nenhum conflito. Ah, teve um caso aqui que mudou totalmente o entendimento, por exemplo, a questão da regularidade fiscal, de ser exigida só no primeiro colocado, aí mudou o entendimento, porque agora a gente exige de todo mundo, lá a gente vai exigir só depois do primeiro colocado, aí eu já não consigo usar essa jurisprudência, então, a gente só vai ter que analisar se conflita ou se não conflita, se não conflitar, eu posso utilizar. Legal, doutor, essa era a minha dúvida mesmo, então, termina aqui minhas perguntas. Carlos, olha, eu agradeço demais a sua participação, obrigada, viu, foi muito produtivo aqui o nosso encontro de hoje, e eu estou à disposição ali na plataforma, tudo o que você precisar, só dar um grito que eu estou lá todos os dias, tá bom? Tá certo, obrigado, doutora, obrigado pela atenção, pelos agradecimentos, e bom feriado. Eu que agradeço, bom feriado aí, Carlos, para você, até mais, viu, tchau, tchau. Bom, pessoal, agora eu vou chamar a Samanta, Samanta, vê se você recebe o convite, se não, se você não receber, Samanta, é só você sair e entrar novamente, tá? Carlos, é só fechar a tela, fecha a sua tela, ou fecha o Instagram, que aí, aê, prontinho. Bom, Samanta, vamos ver se estiver por aí, Samanta, me manda o invite, ou vê se você recebeu, se você não recebeu, sai da live e entra novamente, tá? Que aí vai aparecer aquele balãozinho para você pedir para participar comigo. Obrigada, Silvia, querida. Muito obrigada. Então, vamos aguardar aqui a Samanta, pessoal. Enquanto ela entra aqui, recado importante para você que está acompanhando, jornada do analista de licitação, o link está lá na bio, tá? É só clicar na minha foto, e se inscrever para a jornada gratuita que começa aí no dia 22 de novembro. Vamos ver aqui. Samanta, eu estou te ouvindo, estou ouvindo o ruído, mas não estou te vendo. Será que você conseguiu entrar? Deixa eu ver aqui pelo outro celular se eu consigo. Vou mandar novamente aqui, Samanta, para você, o invite. Espero que dê certo agora. É uma pena que não deu certo com a primeira aluna, mas com o Carlos deu tudo certo. Vamos ver agora. Ao vivo é assim mesmo, né, pessoal? Às vezes dá certo, às vezes não dá. Às vezes alguma atualização, às vezes até do celular, né, do equipamento, ali do aluno, às vezes ele não consegue entrar, né? Samanta, tenta sair da live e entrar novamente para ver se a gente consegue. Aqui está aparecendo para mim que você não está conseguindo entrar. Vamos tentar de novo. Que bom, né, Fabiana? Foi muito legal a live mesmo, dúvidas bem pertinentes aí. Vamos ver se a Samanta consegue entrar agora. Vamos lá. Saiu, pessoal, né, essa semana saiu dia 27, né, o regulamento aí dos agentes de contratação da nova lei de licitações, então a gente já tem bastante atualização aí da nova lei, pessoal que está dentro da formação e analista master, já mudei ontem a postila, já estamos aqui gravando as novas aulas do decreto de agente de contratação, logo, logo está disponível para vocês também, tá? Dentro do canal do Telegram eu vou avisando sempre quando tem alguma atualização ali no curso, alguma aula nova para vocês não ficarem perdidos, né, não perder nenhuma das atualizações. Agora com a nova lei a gente tem bastante atualização aí nesse regime. Samanta, está me ouvindo? Samanta, para mim está travado. Samanta, está travada para vocês aí, pessoal? Acho que ela caiu, vamos ver aqui. Aguarda mais um pouquinho. Vou até deixar aberto aqui no celular para ver se está certo, hein? Caiu. Está travada, né, pessoal? Vamos ver se ela consegue entrar, vou mandar de novo aqui. tá, Samanta? Samanta, tenta ficar bem próximo da sua Wi-Fi, tá? Do seu aparelho de Wi-Fi. Você caiu, Samanta, caiu de novo. Caiu novamente. Vamos ver se você consegue. Se você não conseguir entrar, Samanta, e você não quiser perder a mentoria, o que eu faço quando isso acontece? Eu peço para o aluno já mandar aqui pelo chat mesmo, tá? As perguntas, como o espaço é seu, tá? Mandar as perguntas e aí a gente vai respondendo se você não conseguir entrar. Sim, Silvia, Samanta não conseguiu entrar, ela caiu de novo. Entrou e caiu. ver se você está próximo do seu Wi-Fi, Samanta. Se você não conseguir entrar, aí não quiser perder, né? Só para não perder a sua mentoria e espaço, né? Se você quiser escrever, aqui a gente consegue ir respondendo as suas dúvidas, né? Pelo menos para você não ficar de fora, né? Vamos ver aqui. Vamos ver se a Samanta consegue entrar, pessoal. Hoje a internet não está colaborando, hein? Vamos ver aqui. Não está conseguindo, Samanta? Bom, então vamos lá. Samanta, se você quiser escrever aqui as suas dúvidas, tá? Aí a gente vai, eu vou respondendo aqui para você, assim você não perde pelo menos a oportunidade, né? De tirar as suas dúvidas aqui na mentoria. Então, pessoal, essa semana, só para falar para vocês aqui enquanto a gente aguarda a Samanta, né? Essa semana nós tivemos aí o decreto que cuida, né? Das funções do agente de contratação, da comissão de contratação, do fiscal, do gestor de contratos. E por que que é importante, né? Você, como analista master de licitação, também conhecer o outro lado da mesa. Porque é isso que vai te dar subsídios, né? Para você verificar se o que o órgão faz está correto, não está. Samanta, já entrou travada de novo, Samanta, está travado o seu vídeo, vamos ver se vai. Está me ouvindo? Samanta, você está próximo do seu aparelho de Wi-Fi? É, mais ou menos. Eu tive que tirar o fone, que eu acho que o fone não está dando alguma interferência aqui, eu vou tirar ele. Tira o fone, então. Agora eu estou te vendo. Deixa sem fone. Tudo bem, Samanta? Bom dia, tudo? Tudo jóia? Estou muito feliz com essa mentoria. Ai, que bom, Samanta. Eu fico feliz aí pela oportunidade. Deixa eu te conhecer um pouco melhor. Samanta, fala para mim qual que é nome, idade, cidade e como que você está nessa carreira de analista de licitação. então, né? Eu, na verdade, até me identifico muito com a mentoria anterior, porque eu também sou servidora pública, né? Na verdade, hoje eu trabalho numa universidade aqui de Blumenau, numa fundação autárquica, né? Mas trabalhei também desde os 20 anos nos Correios também. Eu trabalhei seis anos nos Correios e depois eu passei no concurso para essa universidade. Hoje eu tenho 31 anos, mas daí somando essa carreira, então já dá um pouco mais de 10 anos, né? De carreira pública, né? Eu sou formada em administração e a gente sabe que a administração é muito ampla, né? Onde você pode atuar e como eu tenho uma família que vem também do órgão público, eu acabei também migrando para essa carreira. Mas eu não vou mentir que eu ainda não me sinto satisfeita profissionalmente, né? É claro que as questões financeiras elas também influenciam muito, mas eu sempre procurei um propósito meu, digamos, profissional, assim, né? De me sentir realizada profissionalmente. Falar com orgulho, digamos, algo que eu exerço, né? E meu marido sempre me incentivou muito nessa parte para a gente estar buscando, né? Hoje a gente tem dois filhos pequenos, então depois que nasceu esse meu último menino, que ele tem sete meses, eu comecei a buscar, né? Outras complementações que seriam da área de administração, mas que não fugissem da carreira pública, porque eu sou apaixonada pelo órgão público, pela esfera pública, pelas formas como, né, acontece todo esse processo. E daí eu te achei no Instagram, né? Não vou mentir, que assim, eu fiz o intensivo, né? Aquele intensivão de uma semana, eu fiquei apaixonada, assim, eu fiquei encantada. Eu cheguei para o meu marido e falei, amor do céu, eu já sei o que eu quero fazer. Eu já sei qual vai ser a minha profissão, porque, né, eu falei, por mais que eu me sinta feliz trabalhando no órgão público, eu sinto que o crescimento lá dentro, ele é mais limitado, tanto profissionalmente quanto financeiramente, né? Até porque, infelizmente, a gente sabe que questões públicas, assim, quando você quer subir de cargo, existe uma certa política envolvida, né? Que é natural, questões, né? Governo, enfim. Então, eu estou querendo, digamos, estudar essa migração, né? Eu já finalizei o teu curso, mas ainda me sinto um pouco insegura. Acho que, justamente, eu estou acomodada nessas questões, de trabalhar já em órgão público, e daí eu tenho algumas questõezinhas aqui para te passar. Mas, basicamente, essa é a minha história. Ótimo. Até chegar a você. Ótimo, Samanta. Obrigada aqui por compartilhar. Deixa eu te perguntar, qual que é a cidade que você está? Blumenau, Santa Catarina. Blumenau, Santa Catarina. Samanta, eu só quero começar essa mentoria primeiro te dando os parabéns e que você sirva de motivação para quem está aqui, para quem falar que não tem tempo, para quem arruma desculpas, tá? Samanta, com dois filhos, um de sete meses, recém-mamãe, né? Posso falar que recém-mamãe de sete meses, né? Não fez nenhum ano ainda. Trabalhando, já vem de um emprego atual, ela está atuando em órgão público e está fazendo a migração para a carreira do analista Márcia de Listação. Então, que isso sirva de inspiração, de motivação para quem está aí com muito mais tempo e que fala que não tem tempo e que procrastina. Então, Samanta, parabéns, tá? Só isso que você me falou, eu já sei que você vai longe. Hoje, você tem um perfil de comprometimento. E comprometimento, né? Eu fiz um stories até hoje lá no meu Instagram falando entre a diferença entre motivação e disciplina. Quando a gente fala de motivação e disciplina, você não acorda todo dia motivada. Tem aquele dia que você não dormiu, de repente seu bebê não deixa você dormir, você passa uma leite claro. Tem o dia que você não acorda legal. E isso, todos nós somos assim, né? Não estou todo dia bem, eu já acordei, o tempo é nublado. A última coisa que eu queria era ir para a academia. Mas aí a gente vai lá e usa a disciplina, que é apesar dos apesares, eu cumpri o que eu me propus. E como que a gente faz isso? Quando a gente tem um motivo de alto valor. Então, a Samanta, motivo de alto valor que ela tem, ela tem esse projeto primeiro para ela mesma, para ela mudar de vida, para ela modificar, para alcançar, tudo que ela falou aqui, alcançar um reconhecimento, mas alcançar também a estabilidade profissional financeira, que também é importante. É importante a gente saber quanto a gente quer ganhar, a gente saber que nosso perfil, com comprometimento, eu tenho a possibilidade de escalar minha carreira e que nesse emprego atual eu não consigo, mas como analista máster eu vou me projetar. Então, motivo de alto valor por você, pelos seus filhos, pela sua família. Parabéns, Samanta. É isso que faz a coisa acontecer. Antes de você ir para as suas perguntas, Samanta, deixa eu te fazer uma pergunta importante, então eu já vou te dar meus parabéns. agora vem o puxão de orelha. Você se inscreveu no desafio? Se inscrevi. Eu quase ia no anterior, mas eu desisti, mas esse eu falei, não, esse eu não vou perder porque eu vou, vamos para a mão na massa agora, né? não tem puxão de orelha. Parabéns de novo. Esse é o ponto principal. Quando eu falo, Flávia, eu estou um pouco inseguro, o desafio é para isso. Porque o desafio, ele vai tirar todo esse bloqueio, na verdade, as preocupações, Samanta, elas estão muito mais na nossa mente do que no campo de batalha. Isso eu posso garantir para você. A gente faz toda aquela preocupação lá na nossa mente, a gente imagina muita coisa que não vai nem se realizar, por isso que é pré-preocupação, pré-preocupação. A gente se antecipa nas preocupações e essa questão de eu não estou segura do desafio, a gente vai assassinar. A gente vai passar por cima disso daí. Você vai ver pessoas que nunca participaram, tendo muito resultado e a gente está juntos, a gente está em um grupo motivacional, então é muito importante a energia do grupo também para a gente ir adiante. Então eu tenho certeza que o desafio vai ser fundamental para você já desbloquear e depois a única coisa que você vai falar é por que eu não comecei antes. Mas é assim, faz parte do processo e não processo. Então você está certinho. Parabéns, Samanta, está no caminho certo. Obrigada. Então, é assim, na verdade eu tenho algumas questões que até elas vão se esbarrar com a mentoria anterior. Foi bem legal eu ter assistido porque ajudou já bastante coisa de outras dúvidas que eu nem tinha notado. Nesse órgão que eu trabalho, é uma fundação autárquica na universidade, eu estou tendo a oportunidade agora de estar migrando para o setor de licitações. Como eu sempre tive um bom contato, um bom relacionamento, inclusive foi lá que eu tive esse primeiro contato com licitações e acabei gostando do processo. Eu fiz a solicitação depois de ter feito intensivo com você, até antes de comprar o curso para mudança de setor. Mas depois de fazer todo o curso, de ver as aulas, eu fiquei um pouco preocupada se talvez, como eu estou num processo de aprendizagem, apesar de eu conhecer, eu não aplico ainda, nem lá e nem aqui. Nem do lado do comprador, nem do lado de quem vai vender. Eu tenho medo se essa mudança minha de setor ela não vai causar uma confusão, digamos, já que eu vou começar também essa transição de carreira. E como tu talvez tem mais experiência de ambos os lados, eu queria saber o que você acha dessa situação. Perfeito. Samantha, não tem conflito nenhum desde que você tome alguns cuidados, tá? Eu não sei se você já assistiu, eu gravei uma aula, um aulão sobre isso, esse servidor público ele pode ser na lista de licitação e é importante que você siga os passos dessa aula. Dentro da formação, não sei se você já passou pelo curso da nova lei de licitações, lá eu adicionei uma aula também trazendo isso, trazendo a questão da, aquela aula dentro do contexto da nova lei, ela vai se manter. Então, quais são os cuidados que a gente tem que tomar? Primeiro, não há nenhum tipo de impedimento, não há nenhum tipo de vedação de eu ser servidora pública, eu trabalhar com licitações e ao mesmo tempo eu ter aqui concomitantemente a minha carreira como analista master de licitações participando de licitações com alguns cuidados, tá? O primeiro cuidado, você jamais vai participar de licitações do órgão que você trabalha. Isso você não poderia fazer nem se você estivesse num outro setor que não de licitação. Então, é importante, por quê? Porque tem as questões do princípio da moralidade, de você não ter nenhuma informação privilegiada que... Ah, Flávio, mas eu não tenho. Mas a gente não pode correr esse risco, tem milhares de órgãos para você participar. Então, o seu órgão você deixa de lado. O órgão é a universidade, você falou, né? Universidade. Essa universidade você deixa de lado, mas nada impede que você vai participar das licitações que estão aí na sua prefeitura, aí na Câmara, em qualquer órgão e do Brasil todo, todas as outras esferas, seja a União, sejam órgãos estaduais, sejam órgãos distritais, órgãos municipais. Então, o primeiro é retirar o seu órgão da lista de licitações que você vai participar. Não pode participar de licitações lá no seu órgão, porque mesmo que isso não estivesse na lei de forma clara, é o princípio da moralidade, é o princípio de... Eu não posso ter nenhum tipo de informação privilegiada. Se eu estou aqui dentro, já pressupõe que se eu fosse participar de uma licitação aqui, eu teria algum tipo ali de informação privilegiada. Então, o seu órgão, ele fica totalmente de fora. O segundo, Samanta, que a gente tem que sempre pensar é na questão da compatibilidade dos horários, porque assim, a princípio, o horário que você desenvolve o seu trabalho como servidora pública, é o horário que você está sendo remunerada pelo órgão para aquela atuação e que ele não poderia conflitar com a participação ali nas licitações. existem várias tarefas que você não precisa fazer no horário do expediente, não precisa. Prospecção do cliente, preparação de documentação, preparação de proposta, cadastro das propostas, os documentos na internet, no site onde vai ser realizado o pregão, na dispensa eletrônica, toda essa etapa você faz em qualquer horário, vai ficar aberto lá, meia-noite se você quiser entrar, se você quiser entrar no domingo, vai estar aberto dentro do horário de publicidade digital. Agora, o que vai precisar? No dia do pregão você vai precisar de organização. Então, no dia que você vai participar da licitação em si, que está marcada a abertura do pregão, você precisa estar ali com o seu notebookzinho do lado, aberto, acompanhando a sessão para que você possa participar da etapa de lances, para que se o pregoeiro te convocar para enviar algum documento que você esteja ali, você não perca essa convocação. Ah, abriu ali a manifestação de recurso, para que eu possa manifestar o recurso, depois vai ter três dias para elaborar essas suas razões, aí você faz fora do ano de comercial. E o terceiro cuidado é a questão do conflito de interesse. E aí eu fiz até uma consulta para a AGU e tive o aval, porque quando você lê a legislação federal de conflitos de interesse, você parte de um pressuposto de que, bom, o servidor público nunca vai poder participar de licitação nenhuma, nenhum órgão. E não é verdade. E a própria AGU respondeu a minha consulta, eu coloquei isso na aula do YouTube, e respondendo que não, que não posso ter essa visão tão clássica, porque senão você impediria o servidor público de atuar em qualquer necessidade de um órgão público, e não é verdade. Então, o que eles trouxeram ali? Olha, se o servidor for federal, a gente vai analisar caso a caso, então o servidor tem que fazer uma consulta ali para a AGU, aí no seu município você tem que verificar se não tem ali de repente algum código de ética, porque a gente tem que ver como cada município pode ter ali legislações específicas, se tem algum código de ética ali que traga também algum tipo de... Bloqueio não tem, porque se nem na federal não tem, dificilmente vai ter bloqueio na história municipal, mas se tiver ali alguma orientação ali diferente, então dá uma olhada se tem ali um código de ética dos servidores ali do seu município, e se possível, eu gosto muito de fazer a consulta para o órgão de controle, como é que você faz essa consulta? Só para você ter um documento oficial, Samanta, para você ter uma ideia, a Viana, ela foi a pioneira em cursos online no Brasil, então quando eu entrei em curso online, foi mais ou menos em 2012, 2013, não existia nenhum curso online no Brasil, então foi a primeira empresa que veio com curso de pregoeiro, como você é servidor, eu posso falar isso para você, porque a gente tem na legislação lá federal, o pregoeiro tem que ter um curso de pregoeiro, é uma necessidade, ele tem que apresentar o certificado de pregoeiro, e aí quando eu fiz o curso online, surgiu a primeira dúvida, o pessoal falou, mas Flávia, esse certificado, se eu entro em uma auditoria, eu tenho meu tribunal de contas, me pede para comprovar, ele vai ser aceito por ser curso online? o que eu fiz? Eu fiz uma consulta para o DCU e eles me responderam, olha, de forma geral, não coloquei ali, não, curso da venda, não, sempre consulta de forma geral, porque eles não podem atender consulta de caso concreto, então você vai fazer uma consulta geral, que nem eu fiz para a AGU, não coloquei o nome de ninguém, nada, olha, é o seguinte, para ser pregoeiro, de acordo com o decreto tal, 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 que existe certificado de pregoeiro, será aceito certificação de curso online? E eles responderam que sim, que da mesma forma que você aceita um curso presencial, você aceita um curso online, então você vai fazer essa pergunta, não necessariamente para você, mas de uma forma geral, olha, existe algum impedimento, aí você pode utilizar até a consulta que eu fiz para a AGU, você pode até copiar, tem uma legislação aqui federal, eu quero saber aqui dentro do município, qual que é o entendimento, se não tiver tribunal de contas do município, você pode usar o tribunal de contas do estado, eles costumam responder bem rápido, tá, eles costumam responder bem rápido, por exemplo, se tiver também, de repente, outro órgão aí que você queira consultar, é corrigidoria, eu gosto muito de tribunal de contas porque, sendo uma consulta abstrata, que não é um caso concreto específico, a gente faz mais genérico, como se fosse uma pergunta de sala de aula para a professora, eles respondem, você tem um documento oficial que também vai, tá ali junto com você, se em qualquer momento acontecer alguma coisa, aquele documento tá lá, e você pode utilizar esse documento como um salvo conduto, porque já foi buscado, você tá respeitando as regras ali de compatibilidade, de conflito de interesse, tudo mais, e nunca participar dessas licitações no seu órgão, Samanta, isso é importante também. Ah, sim, eu até cheguei a procurar, mas eu não achei, né, nada assim, muito direcionado, é isso, mas eu não procurei também código de ética, eu fui procurar na lei orgânica, eu fui dando uma olhada, assim, mas eu não tinha achado, porque como a universidade, ela é da prefeitura, digamos, não vinculada, mas foi uma lei, né, de uma lei do município, eu fiquei em dúvida se poderia ainda haver conflito também com a prefeitura, né, porque apesar de ser autárquica, mas eu não sabia se como é ligada a prefeitura, né, por lei, se teria também impacto, mas daí eu vou fazer, então, essa consulta para ter certeza, assim, né, que não... Mas impacto de você participar da prefeitura não tem, porque apesar de ser um órgão da administração indireta, na verdade, você tem autonomia, o órgão tem autonomia, então não tem uma... Tem o controle, né, para verificar se a autarquia, ela exerce as funções dela dentro da legislação que ela foi criada, mas não existe ali uma hierarquia, né, entre a prefeitura e a autarquia, e por isso também não tem ligação, você não tem acesso a dados da prefeitura, a dados das estações da prefeitura, mas você tem acesso ao órgão que você vai trabalhar, então por isso que dentro da autarquia você não pode participar mesmo. Tá, ah não, tá, agora eu entendi. Obrigada. Tem uma outra questão que até dos horários que tu tinhas comentado já na resposta, que eu acho que até tu já respondeu, mas é só para fechar, né, esse meu questionamento, porque realmente eu não quero fazer interferência, né, enquanto eu estiver nessa transição, enquanto estou no órgão, trabalho lá no órgão e fora fazer isso, mas eu realmente imagino que em alguns momentos eu teria que ter essa organização, então eu estou um pouco preocupada também com esse trabalho, se, digamos, esses horários que seriam fora do horário de trabalho, se ele vai dar conta de suprir, digamos, a minha atividade como analista, né, se esse tempo que eu vou ter de pós-trabalho e até antes se eu conseguir, é que normalmente que uma criança é um dia tu dorme bem e no outro dia tá, né, eu realmente ainda tô, mas é insegurança, porque talvez não tá, não tem iniciado ainda o processo, né, mas eu, pela tua fala anterior, eu acredito que tem como fazer, né, principalmente porque a maioria das situações tem prazos, tem, então eu acho que é mais eu ir fazer mesmo, né. Exatamente, você tem que partir pra primeira oportunidade que você vai ver que não é um bicho de sete cabeças, né, como é que funciona? Você, claro, você vai ter que ter uma organização melhor aí nas etapas que você vai ter que concluir antes do dia da licitação, que são etapas que você pode fazer completamente fora do horário de expediente e no dia da licitação só que precisa de uma organização maior que você pode em qualquer lugar, você pode estar até lá, é o que eu falo, a multitarefa, né, então eu estando com o meu computador conectado aqui do meu lado, eu tô acompanhando o perdão, tô acompanhando a licitação e existe, inclusive, até, Samanta, a mesma coisa que eu falei pro Carlos, né, esses sistemas, né, de software, de aviso de licitação também existem sistemas pra acompanhamento do pregão, então se eu não vou de jeito nenhum poder participar, só pra você ter uma ideia, o próprio governo federal, a partir de fevereiro do ano que vem, ele vai liberar o robô público, o que que é isso? O robô público, Flávio, eu vou cadastrar minha proposta, só que eu não vou poder estar ali participando, então vai ter um robôzinho público, robô de lances, você fala assim, ó, vou cadastrar minha proposta inicial, 100 mil reais, só que eu posso chegar até, por exemplo, 90 mil reais, já falei aqui pro meu cliente, posso chegar até 90 mil reais, você cadastra esse limite e ele vai dando os lances, pode ser que ele chegue em 90, pode ser que não, pode ser que você ganhe com 99 mil, né, se tiver menos licitantes, se eles não derem o lance, não cobrirem você, ou seja, você nem vai precisar estar ali, muitas vezes, o tempo todo, então na etapa de lança ele tá te ajudando, ele tá funcionando sozinho, tá colocando a máquina pra trabalhar pra você, então olha que importante, são todas as utilidades que vão se somar, seja pra participar de várias licitações no mesmo tempo, seja pra, enquanto a gente faz essa migração de carreira e você teve que sair ali pra fazer alguma coisa, você vai estar 100% na frente do computador, então são a tecnologia que não vai substituir de forma nenhuma o analista, mas ele vai trazer otimização de tempo também, pra que você foque na estratégia, é o que eu falei pro Carlos, foque a estratégia, analisar o edital, que você pode fazer em qualquer horário, elaborar impugnação, elaborar recursos, que você vai poder fazer em qualquer horário, você só vai ter que motivar, olha, eu quero entrar com recurso, bum, naquele momento que eu pregou o horário pra você, mas depois você vai ter três dias pra poder fazer suas razões de recurso, então você consegue fazer também fora de horário de trabalho, agora, vai precisar de organização, sem dúvida, no dia da realização ali do pregão, no dia da realização de dispensa, você pode começar até, por exemplo, Flávio, já vou cadastrar aqui na dispensa eletrônica o valor final do meu cliente e não vou nem acompanhar a etapa de lança, posso fazer isso? Pode, e depois que finalizar a dispensa, você entra pra ver quem foi que ganhou, talvez pode ter sido você, entendeu? Então, apesar de ter etapa de lança, nada impede que você ganhe, ainda de você, já cadastre ele um menor valor. Claro que isso não é indicado pro pregão, tá, Samanta? Porque no pregão tem várias estratégias que a gente vai utilizar de participação, mas o próprio robô público vai poder te ajudar nessa participação. O que eu recomendo pra você? Participa, nem que seja de uma dispensa eletrônica, já participa, aproveita o desafio, prospecta o seu cliente e vai, vai pro ponto de batalha que você vai ver que passando essa primeira, todas essas preocupações, você vai ver que a grande maioria são preocupações que não vão nem se concretizar na vida real, mas que precisa de organização, sim, precisa de organização, mas tem muitos alunos que estão na mesma situação que você e por isso que eu posso trazer tanto no setor público quanto no setor privado, tá, Samanta? Tanto no setor público quanto no setor privado que também não muda nada, que a pessoa tá lá e ainda tá fazendo a transição de carreira, às vezes tá no regime CLT e estão exatamente nessa situação, mas que já estão trabalhando, que já estão participando de oportunidade e já estão ganhando as oportunidades. Sim, ah não, obrigada. Eu tenho uma outra questão, mas ela é bem mais específica, né, eu não sei se tu talvez já passou por essa situação, mas eu fui procurar pessoas que eu conhecia que tinham empresas e eu tenho até uma pessoa que eu tenho vontade de fazer contato, só que a empresa dela, né, dele, são um casal, eles fazem produtos artesanais, digamos, biscoitos, pão de mel e eu fui procurar editais e pelo menos os que eu achei, digamos, editais passados, porque agora eu até achei pouco nessa área, né, não sei se é porque é fim de ano, mas eu não achei muita coisa, normalmente a descrição, ela leva a entender um produto industrializado, né, ele leva, normalmente eles não colocam marca, nada, mas só pela descrição a gente já percebe que ele é focado para um produto industrializado. Então eu queria saber se nessa tua experiência de, tu já trabalhou com produtos artesanais ou como isso às vezes é apresentado num edital para que eu possa então oferecer, digamos, é uma oportunidade para você, apesar de não estar descrito artesanal, por exemplo, mas é uma oportunidade de você estar participando. Eu queria saber se nessa tua experiência tu já teve essa situação também. Perfeita. Apesar de eu não ter trabalhado com produto artesanal, eu sei responder a sua pergunta pelo seguinte, Samanta, como que vai acontecer? Quando a gente fala de alimentação, o edital sempre vai se apegar nas questões nutricionais, ou seja, a descrição do edital, quando vem uma descrição do edital, a gente sabe que se aplica a mesma coisa na questão de marca, regra geral é proibida a indicação de marca, apenas vai ter marca se eu tiver dentro do processo uma justificativa do porquê que aquela marca é absolutamente necessária, é a única marca que vai atender a necessidade da administração. Então pode acontecer alguns casos, por exemplo, imagina que a gente está falando de idosos ou crianças com alguma doença ali que não pode ter acesso a qualquer tipo de alimento. E aí, de repente, a gente tem uma justificativa forte para exigir, somente essa marca consegue atender. Ah, porque essa marca não tem origem animal, tem que ser ali, por exemplo, algo como origem vegetal, não pode ter conservante, enfim, é sempre nos aspectos nutricionais que o edital, ele vai poder fazer exigências trazendo, por exemplo, a indicação de alguma marca, a indicação de alguma característica exclusiva. Quando eu não tenho essa necessidade especial, quando qualquer marca me atenda, ainda assim, o edital, ele vai trazer uma descrição do objeto que o órgão vai contratar, que o órgão vai fazer a contratação. Então, é proibido que o produto seja artesanal? Não, mas o que você vai ter que fazer imprescindivelmente nesse caso? Você vai ter que fazer um pedido de esclarecimento por quê, Samanta? Quando a gente fala da descrição, nada impede, nada, absolutamente nada impede que um produto artesanal ele atenda a 100% dos requisitos que foram colocados lá no termo de inferência, no edital. Então, o que aquele produto tem que ter? Qual que é a composição? E aí, tem que atender efetivamente, tem que realmente atender a todos os requisitos que o edital trouxe. Mas, eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que o edital ele precise de um prazo de validade X para aquele produto. Ele pode falar, o produto tem que ser entregue e tem que ter um prazo de validade X. Aí, chega o produtor artesanal, não, o prazo é três dias. Aí, não adianta. Então, essa é a única questão que pode pegar na questão dos produtos artesanais, porque eu sei que muito produto artesanal é feito sem conservante e acaba que a durabilidade dele, desculpa, ela ficaria muito menor. Então, talvez, esse seja o único dos pontos que, nesse caso, você não vai poder participar. Ah, o produto artesanal, ele tem durabilidade de três dias. Para o órgão, talvez, isso não funcione, porque ele precisa receber as bolachas, ele precisa estocar, depois aquilo vai ser, de repente, entregue ali, ele tem um prazo razoável que ele possa trabalhar. Então, esse é o único ponto que você detém a sua atenção e que se o edital não for explícito, eu ainda assim verificaria qual foi o prazo de validade para o meu cliente e entraria com pedido de esclarecimento para não dar problema depois, para não chegar depois lá no pós, você ganhou a licitação, aí ele vai entregar o produto e aí o fiscal, acontece algum problema lá, o fiscal não aceita. Imagina, prazo de validade de 24 horas, não dá pra gente aceitar isso aqui. Então, pra não trazer nenhum tipo de constrangimento, isso tem que ser verificado, eu verificaria com pedido de esclarecimento, se o produto artesanal, se ele pode ser aceito, prazo de validade dele é x, se pode ser aceito, de resto, se ele atender ali toda a composição do edital, dá tudo certo. Se não atender, Samanta, aí você não vai poder participar dessa licitação e o que é importante, se isso for começar a te deixar muito amarrada, prospectar novas empresas, prospectar outros clientes, porque às vezes a questão do prazo de validade ela pode ser um impeditivo, dependendo da licitação que você vai participar, porque o órgão, ele precisa de um prazo de validade ali razoável pra que ele possa trabalhar com a entrega dos produtos, né? Sim, não, entendi, eu até imaginei que talvez eu teria essa dificuldade, mas como eu sabia que até a mentoria queria aproveitar realmente pra ter certeza se realmente seria uma situação um pouquinho mais específica, digamos assim, essa situação do artesanal, né? Eu tenho agora uma última, porque como eu falei, realmente a mentoria anterior foi muito esclarecedora também em muitos aspectos, então acabou me deixando bem tranquila. Tem uma última questão que eu até cheguei a fazer a pergunta, lá no fórum, no portal, mas é que eu tô fazendo, na verdade, só pra te entender, um banco de dados aqui dos portais que eu tenho na minha região, os portais, né, que as cidades usam pra, porque eu também quero tentar primeiro o pregão eletrônico pela facilidade, né? E eu percebi que, assim, existe uma variação até grande de portais e infelizmente só uma cidade que usa o que é gratuito, né? O restante de todos são portais pagos. Isso também, novamente, é o que me preocupa, porque pra ele poder atender a minha região, né, que é o Médio Vale, que a gente chama aqui de Santa Catarina, ele teria que ser cadastrado em vários portais que tem custos, tem valores, pra não atender, digamos, só uma região. E eu não sei se isso vai acabar dificultando a questão da prospecção, porque a gente sabe que nesse início, por mais que eu queira, digamos, oferecer um porcentagem menor ou até fazer um primeiro contato, assim, sem valor, né, só pra poder ter essa referência dessa empresa, o custo que ele vai ter pra entrar naquele portal, sendo que ele nunca participou, por exemplo, eu não sei se isso vai impactar na prospecção de clientes. Perfeito. Daí, eu não sei se você também já teve situações assim, semelhantes. Com certeza. O que que acontece? Assim como, por exemplo, o portal do Listações E, também é um portal pago, né, o que que vai acontecer, Samanta? Você não vai chegar pro seu cliente, porque também não é necessário, você não vai chegar pro seu cliente e falar, ó, tem 10 portais e você vai se inscrever nos 10, porque não necessariamente ele vai querer participar das licitações que acontecem em todos os portais. Então, por exemplo, nada impede que na primeira participação você participe num portal que é gratuito, como, por exemplo, o ComprasGolv.br. Ainda que o seu cliente seja da sua região, isso não é um impedimento, porque ele pode encaminhar, vai vender um produto, ele pode encaminhar pra qualquer lugar do Brasil, seja por sedete, seja por transportador, ele só vai ter que calcular ali o frete no momento do envio, tá? Agora não, meu cliente falou que ele quer participar de qualquer forma aqui na minha região que tem algum portal que é pago. Você vai ser muito claro com o seu cliente, você vai falar, olha, é o seguinte, a gente participou por esse portal, como ele é um portal privado, ele tem um custo, mas, veja, é um custo, assim, absurdamente irrisório em relação à quantidade de licitações que você vai participar. E a maioria desses portais traz planos, né? Eu posso fechar, por exemplo, pra um mês, posso fechar pra seis meses, posso fechar pra um ano. Quanto mais tempo eu fecho, mais barato isso daí fica. É um custo absurdamente irrisório e você não vai chegar pro seu cliente que nunca participou de licitação e vai cadastrar ele em dez portais, porque você nem sabe se você vai utilizar todos os portais na participação de licitações. Então, se ele fizer questão de participar, eu faço questão de participar aqui na minha região e aí você localiza, por exemplo, tem um segmento dele, é da prefeitura, é da autarquia, que usa o portal Y. Vamos começar por esse. Vamos começar com as licitações por esse portal, porque logo na primeira licitação que você ganhar, ele vai ver que esse custo é irrisório pra utilizar por um ano. É mais barato do que pagar a academia, que ele nem vai na academia, se inscreve e nem comparece, nem vai, tá lá pagando, tá dando dinheiro pra academia. Então, a partir do primeiro resultado que você tem, esses custos, eles não vão se tornar um impeditivo, porque o valor não é alto, é um valor muito razoável. e o que você tem que apresentar pro seu cliente é a oportunidade, ele vai pagar uma taxa, ali um valor X, e pelos próximos 12 meses a gente vai conseguir participar de todas as licitações que vão acontecer naquele portal. E aí você deixa sempre ele à vontade, olha, agora eu quero também participar, opa, surgiu uma licitação também aqui, mas essa instituição ela usa um outro portal, você quer também que eu te cadastre nesse portal, aí o valor é Y, logo na primeira licitação que você ganhar ele vai verificar que é um custo irrisório, que é um custo que vale a pena de ser pago, é um valor de investimento e é um valor muito baixo pra causar uma reação. Quando a gente fala de licitação a gente tá falando de valores altos, a gente tá falando de muitas vezes quadriplicar o faturamento da empresa. Então esses valores eles acabam caindo por água abaixo e você sempre vai dar essa primeira opção, tá, Samanta? Olha, você quer participar das licitações que acontecem aqui, o portal específico, mas se você quiser iniciar gratuitamente, a gente pode buscar as licitações, por exemplo, num portal gratuito como o Comprasgov.br, a única coisa é que de repente é uma outra cidade, de repente você vai ter que encaminhar ali pelo frete, aí depois que você verificar, né, já ganhou a primeira licitação, já foi pro primeiro resultado, ele mesmo vai falar, não, bora, vamos pagar quanto que é, 600, 700 reais por ano, né, o licitação Z é um valor menos de mil reais por ano, por ano, né, não é que você vai ter que pagar mensalmente aquilo lá, paga uma vez e o outro por 12 meses as senhas, né, de acesso. Então, assim, na minha experiência nunca foi um problema se você realmente mostrar ali a oportunidade e aí mostrando os resultados, começando a ganhar as oportunidades ali pro seu cliente, você vai ver que isso daí passa totalmente desapercebido. Sim, ai, que bom. É, querendo ou não, que nem eu falei, talvez são dúvidas porque a gente ainda não iniciou o processo, né, então eu acredito que ficou um tempo. Na verdade, pra mim, acho que foi bem, bem bom essa mentoria, tá, eu queria talvez primeiro, primeiro não, por último, né, te agradecer e dizer assim, aqui eu criei expectativas quando eu comprei o curso e literalmente você superou as minhas expectativas de conhecimento, de metodologia, de material, você literalmente me deu um note que eu estava buscando ali porque eu estava já quase fazendo assim, dando tiro pra várias áreas, mas nenhuma delas, assim, eu me senti apaixonada, assim, e você conseguiu fazer isso no primeiro, na primeira live eu já fiquei apaixonada, assim, me identifiquei muito, então não pare de fazer isso porque eu tenho certeza que talvez muito mais pessoas que nem eu que buscam às vezes, porque a gente sabe que a questão financeira a gente espera que venha, né, como um resultado, mas você se sentir satisfeito com o que você faz e feliz e ter vontade de sempre fazer mais, eu acho que é tão importante quanto a questão financeira, né, então queria te agradecer de verdade por ter te conhecido e com certeza aí a gente vai fazer o desafio e, né, se Deus quiser e com o meu comprometimento eu vou estar seguindo a carreira. Ai, Samanta, que bom, você não sabe como que eu fico feliz com esse feedback, eu sempre falo, se eu puder ajudar uma pessoa, eu já estou cumprindo aquele requisito que eu tenho comigo mesma, porque realmente eu sei que é uma carreira que tenta, assim, independentemente do que muita gente acaba falando, aí nem nada contra isso, cada um fala o que quer, mas é uma carreira que tem lugar para todo mundo, é uma carreira que infelizmente a gente ainda conta com uma ausência de profissionalismo, ausência de conhecimento, então eu sempre falo que experiência aqui na área de licitações não significa nada, porque como eu estou desde 1999 trabalhando, o que eu vejo de pessoas que estão trabalhando há 20 anos e cometendo erros assim básicos, porque não querem passar pelo processo, não querem buscar conhecimento, e é esse processo que você fez, então você não tem que ter medo de nada, você já está pronta, você só precisa o quê? Um empurrãozinho que o desafio vai trazer aqui para você, eu vou estar lá para te ajudar, e isso, calma, é com todo mundo, então você pode ficar tranquila, tudo que a gente vai fazer ali pela primeira vez, a gente fica ali, poxa, mas eu nunca fiz isso, vou pular de paraquedas, mas nunca pulei de paraquedas, vou num brinquedo ali no barco viking, mas eu nunca fui nesse brinquedo, então é normal esse frio na barriga, que a partir do momento que você passa pela sua primeira experiência, você vai ver que com o conhecimento, se você não tivesse conhecimento, a coisa ia ser diferente, mas com o conhecimento que você já adquiriu aí, vai ser muito mais simples do que você vai imaginar, aí eu vou estar junto ali com você, a gente vai estar juntos ali com o grupo para passar por isso, juntos com muito carinho, com muito respeito, com muita motivação, ali para não deixar realmente ninguém desanimar, e obrigada por esse feedback maravilhoso, obrigada pelas perguntas, foi muito produtiva também a mentoria de hoje, fico muito feliz, e novamente te parabenizo aí por seu comprometimento, que você já tem isso aí de natureza, por tudo que você me contou aqui na mentoria de hoje, não tenho dúvida nenhuma que logo logo a gente vai marcar de novo, mas para você compartilhar resultados aqui comigo, Sim, ai sim, certeza, então tá, muito obrigada professora, e a gente então continua falando ainda, falando, só mandou um ótimo pedido para você, um beijão, viu? Beijão, tchau, tchau. Tchau.